O Corinthians empatou com o Grêmio em 2x2 na Neoquímica Arena na última quinta-feira e com esse resultado, o alvinegro paulista não avançou na classificação, mas conseguiu se afastar um pouco mais da zona do rebaixamento. Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. O empate deixou o timão com 19 pontos, mantendo a equipe na 14ª posição na tabela do campeonato. Esta pontuação é a mesma do Internacional, que ocupa a 13ª posição, mas o time gaúcho jogou apenas 14 partidas, enquanto o Corinthians já completou os 19 jogos do primeiro turno. O Criciúma, em 15º lugar, com 18 pontos, e o Cuiabá, em 16º com 17, ainda não jogaram nessa rodada e tem dois jogos a menos que o Corinthians no campeonato. Por outro lado, o empate permitiu que o time aumentasse a diferença para a zona do rebaixamento, para 4 pontos. O Grêmio, agora com 15 pontos, é o primeiro time do Z4. O Vitória, que ocupa a 18ª posição, perdeu para o Flamengo na rodada e também tem 15 pontos. Ainda na zona do rebaixamento, o Atlético Goianiense, último colocado, empadou com o Bahia em casa, chegou a 12 pontos. Fala, Fiel, você achou que os resultados dessa rodada ajudaram o Corinthians, sim ou não? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever em nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!